Boa noite, começando mais um programa Coisas Boas da Baixada, aqui pela rádio 94FM, Rádio Roquete Pinto, a Rádio do Rio. Nós dois estamos conversando com a professora, dona Leda Mayhard, que tem uma história belíssima de vida, professora, pedagoga, e é esposa de uma pessoa muito importante para a Baixada Fluminense, o professor Paulo Mayhard, com quem toda a região, e eu em especial, temos uma grande dívida e uma grande admiração, e a gente hoje a convidou para falar um pouco da sua própria história, também que é tão relevante quanto, e falar um pouco também da importância do professor Paulo Mayhard, que nos deixou ano passado, para que a Baixada Fluminense reconheça esses eixos que passaram por sua história e que fizeram a diferença. Boa noite, professora Leda. Boa noite, Adriana. Primeiro, conta um pouquinho da sua história. Você foi professora desde sempre, só diz que desde que entrou em sala de aula... Ah, pois é. É o que eu sempre digo quando alguém quer me entrevistar ou perguntar sobre a influência da educação sobre a minha vida. Então, eu sempre digo assim, olha, eu já vou fazer 80 anos, né? Então, desde 1944, quando me colocaram na sala amarela do Jardim de Infância, do Instituto de Educação do Distrito Federal, aqui era Distrito Federal. Do Rio de Janeiro, quando o Rio era Distrito Federal. Do Rio de Janeiro, Distrito Federal. Então, desde aquele dia que me colocaram, com 5 anos na sala amarela, eu nunca mais saí de sala de aula. Até bem pouco tempo, se a Gama Filho não tivesse fechado, eu estava lá dando aula com o Paulo também, ele também foi da Gama Filho. Era o nosso INSS, não é? E a gente é estatutário de outras plagas, mas pelo INSS tínhamos mais essa aposentadoriazinha bem pequena, como eles dão para os professores, infelizmente. E a senhora é pedagoga, mas teve também uma passagem para o Brasília, né? A sua também, para morar bem no comecinho de Brasília. Como é que foi essa saída? Foi em 1961, né? É, o Paulo, não é? Aí vai aquela história, aquele romance antigo. É, quando pode contar um pouquinho. Que todo mundo, bem pequenininho, porque a história é muito longa, né? É muito bonita, a pessoa me contou. Eu tenho, se a gente for contar tudo, eu estou fazendo um livro sobre isso. Mas, então, eu conheci o Paulo quando eu tinha 14 anos e ele 15. Então, naquela época, quando eu cheguei em casa, eu tinha um diário, como eu disse para você, e eu escrevi nesse diário. Ah, hoje eu vi, conheci o menino mais bonito que eu já vi em toda a minha vida. E eu só tinha 14 anos. Fiquei apaixonada por ele. Então, nós namoramos toda a minha vida ali no Instituto de Educação, ginásio, curso normal, nós estávamos namorando. Só que ele não podia se casar, porque ele era pobre, de família pobre, tinha que fazer um banho de coisas, era muito orgulhoso, né? Passava pela minha casa, virava. E, no final, ele disse, não, isso não vai dar certo. Me deu um pontapé. Eu fiquei muito triste, esperei que ele retornasse. Isso foi no final da década de 50, os anos dourados nossos. Foi muito gostoso enquanto eu namorei. Então, nós nos distanciamos, eu fui parar em Brasília, casei com outra, ele ficou aqui, casou com outra, tivemos nossos filhos. Então, em 1988, quando eu me aposentei de Brasília, as minhas filhas já estavam grandes, ele me aparece lá. Eu acho que ele pensou que era 58, né? É, é verdade. Lerdo. Aí foi lá me buscar e eu vim correr. Três décadas depois. Depois, é, para ficar com ele. Só que lá em Brasília, eu tinha feito tudo o que ele estava fazendo aqui. Fui professora de todos os níveis e graus de ensino, não é? Fui diretora de uma escola e acabei minha vida profissional, me aposentando, depois de ter exercido assessoria no Conselho de Educação do Distrito Federal. Depois, secretária executiva e, por fim, secretária geral. Então, assim como tudo o que ele fazia aqui, eu também tive uma carreira que eu considero boa, brilhante para mim, não é? Nunca fui pesada em ninguém. Sempre trabalhei muito, mesmo, às vezes de manhã, de tarde, de noite, porque era professora de uma universidade também, não é? Então, quando o Paulo... Em Brasília, de qual universidade você era professora? Eu tive na UNB e fui professora do Centro de Ensino Universitário de Brasília porque eu trabalhava o dia todo, né? A UNB era durante o dia, então eu trabalhava à noite no SEUB, eu não podia ter duas funções como estatutária. Eu me aposentei depois, já aqui, quando vim morar com o Paulo, pelo seu... Eu tenho uma filha, né? Aí já pelo INSS lá, eu sou estatutária, me aposentei como estatutária. É isso daí, você está escutando o programa Coisas Boas da Baixada, aqui pela rádio 94FM, rádio Roquete Pinto, nós estamos conversando com a professora, esposa do nosso querido professor Paulo Mayhard, daqui a pouco a gente volta. Voltando com o programa Coisas Boas da Baixada, a gente está conversando com a professora Leda Mayhard. Professora Leda, eu conheci o professor Paulo já no movimento do Fórum Cultural da Baixada, conheci já na UERJ, no Fórum da UERJ da Baixada, em Duque de Caxias. Já existia o dia da Baixada e depois, com o tempo, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, foi uma pessoa que influenciou muito a gente da formação, do pensar, do conceito da instituição Concausa, que a gente formou, mas tem uma história por trás disso tudo. Como é que foi essa ligação do professor Paulo com a Baixada Felicense? Como é que foi, por parte, primeiro ele foi o entusiasta da ida para o UERJ da Baixada, depois teve a Carta da Baixada, que ganhou o Fórum Cultural, a lei que criou o dia da Baixada. Conta um pouquinho como é que foi esse espaço que o professor Paulo foi dando para uma região que ele adotou de coração. Como é que foi isso? É, o Paulo, assim como eu, né? Eu falei, eu sempre me ativo e sempre fui uma funcionária da arte, da educação, uma pedagoga. E eu cheguei aqui e vi que o Paulo também tinha esse mesmo tipo de vida. A cultura dele era essa voltada para a atividade educacional. E ele sempre queria mais, ele sempre estava à frente de algum movimento que sugerisse melhoria, desenvolvimento do ensino. Quando ele fez concurso para a UERJ, em 1985, eu não estava aqui ainda, ele fez concurso justamente para a Baixada. manter a memória viva, os ideais vivos, né? O que ele queria fazer na vida, o que ele queria construir na vida. Eu lembro uma vez que ele estava prestes a se aposentar compulsoriamente, eu acho que. Pois é. Compulsoriamente. Aí ele falou, não sei, faz 70 anos que ele falou. Eu só tenho 70 anos. Como é que quer me aposentar? É absurdo. Não tem muita coisa para fazer ainda. Eu lembro que ele falou isso. Eu estava entrando no carro com ele. Ele se aposentou na UERJ e depois foi chamado para uma função de comissão. Ah, tá. Ele só deixou de fazer quando foi hospitalizado, né? Mas ele estava fazendo novos cursos de extensão. Eu ia com ele em Cabo Frio. Ele não parou, ele não parou. Nunca. Ele ficou aterrorizado depois, começou a ficar doente, porque ele não podia mais fazer essas coisas. Ele trabalharia, como trabalhou, até o fim da vida. Sim. Aí a senhora fez uma homenagem. É, fez três parágrafos que era bom de eu ler para nós fecharmos essa homenagem, né? Gente, ele, o Paulo, ele faleceu no dia 26 de abril de 2016. Ele foi cremado, como era o desejo dele. Então, eu fiz um texto que, na hora de nós jogarmos as cinzas dele lá no Parque do Flamengo, onde nós gostávamos de passear, né? Nós jogávamos a cinza dele lá. Eu, então, li e dei esse texto para todas as pessoas que compareceram. O título é assim. O Espírito à vida eterna. As cinzas à natureza. Paulo, meu grande amor, nasceu aqui no Rio de Janeiro. E aqui, na cidade maravilhosa, nesta terra que tanto nos aproximou, faleceu. Nesse dia que eu falei, 26 de abril de 2016. Amigo da natureza, dos passeios que fazíamos, das viagens que foram muitas por todo este Brasil e pelo resto do mundo, gostava de se encontrar com colegas, de receber amigos em nossa casa, de comparecer aos cultos da nossa igreja, de exercer seu ofício de professor e outras atividades ligadas à cultura e à educação, com responsabilidade e indiscutível competência. Comungávamos dos mesmos gostos e desejos. E assim, sempre juntos, desfrutamos momentos felizes contando com a companhia dos nossos queridos familiares e amigos, que representaram parte importante de nossas vidas. Ele volta agora aos braços do Pai, em espírito e materialmente à natureza, neste lugar que gostávamos de percorrer, enquanto refletimos sobre a glória e o poder do Criador. Depois nós recitamos o Salmo 23, que está na Bíblia, no livro de Salmos, não é? E foi assim que as cinzas foram sendo jogadas aos pouquinhos por todas as pessoas que estavam ali presentes. Muitas flores, pétalas também, nós colocamos ali, e a imagem dele espiritualmente ficou nos nossos corações, nos nossos espíritos, nas nossas almas, até hoje e para sempre, como eu estava contando para o Adriano. É como se ele estivesse aqui. É um amor indestrutível, que vai durar a vida toda enquanto eu viver. Quem sabe a gente vai se encontrar numa outra esfera transcendental. Encerrando o nosso programa Coisas Boas da Baixada, aqui com a professora Leda Mayhardt, esposa do nosso querido professor Paulo. E a gente chegou até a professora Leda quando, em 2016, houve uma solenidade na Assembleia Legislativa do Rio, em que eu tive a oportunidade, professora Leda, de estar na mesa, representando os movimentos sociais da Baixada, a convite do atual presidente da Assembleia. E, na minha fala, eu comentei que o dia da Baixada Fluminense, que virou lei, por lei, faz parte do calendário do Estado, tinha sido uma iniciativa do Fórum Cultural da Baixada e me veio à memória o professor Paulo. E eu tinha comentado com esse meu amigo, com esse parlamentar, que nós tínhamos que fazer uma homenagem ao professor Paulo. Só que isso foi dois dias depois do seu falecimento, que eu não sabia. No dia seguinte, eu estive na Universidade Federal Rural, na Unidade Nova Iguaçu, do IEM, Instituto Multidisciplinar, numa atividade do Fórum Cultural, e a Cacau me formou, que o professor Paulo tinha falecido, naquela semana, no dia seguinte, dia 29. E no dia 31, no dia 30, dia da Baixada, eu estava no Centro Cultural do Anama, em Belfor Roxo, que é um lugar também histórico, desde a década de 80, um lugar de resistência lá na Piranha, lá do Dida, foi berço de várias bandas de reggae, tem muita história que saiu dali. Um lugar que está lá desde a década de 80, assim, de luta. e fiz uma fala até meio feia, porque eu xinguei um pouquinho, porque as pessoas não reconhecem as nossas pessoas. Xinguei no bom sentido, não, porque a gente era mal educado, que a gente não reconhecia os nossos, tal. E aí a Concausa solicitou, né, a Assembleia Legislativa, uma moção de aplausos ao professor Paulo, que o professor vai receber. E aí fica aqui, né, na ausência do professor Paulo, o nosso agradecimento, que se existe hoje esse programa, parte, parte disso, tem o coração, tem a iniciativa do seu esposo, de acolher, de promover, de incentivar, de reconhecer, né, ele ensinou muita gente, ensinou com as suas atitudes, mais do que como professores, mas com as suas atitudes. Então, eu queria agradecer a presença da senhora aqui, e até honrar com a memória. eu vou estar...